As novelas que acompanhamos de ontem para hoje, vamos falar aqui de uma coisa super séria, né? O brasileiro saiu na Livecoins, o brasileiro perdeu 68 milhões em Bitcoin e está processando a empresa da carteira. O que aconteceu? Esse cara, ele baixou uma wallet da Copay em 2019. Ou ele já usava a Copay em 2019, ele sofreu o hack em 2019. Em 2018, a Copay tinha efetuado uma nota, fez um comunicado, que está inclusive aqui, restaurado lá pelo Web Archive, falando que a biblioteca que os caras estavam usando lá estava comprometida. Ah, então você tinha versões lá e tal, você não deve rodar o app, tem um problema de segurança. O que você faz? Move os fundos imediatamente. O cara fez isso em novembro de 2018, em dezembro de 2018, problemas no NPM e tal, bibliotecas que rodavam. Aí a Copay fez a nota, publicou e tal, 26 de novembro de 2018, dessa vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade permitia que fosse capturada a chave privada dos usuários da Copay. Foi um problema seríssimo. Eu lembro disso aqui na época, porque eu cheguei a usar Copay antes disso. Eu cheguei a usar Copay, logo que eles lançaram, eu cheguei a usar Copay. E pô, a BitPay está lançando aí, pode ser legal e tal, eu cheguei a usar. E aí a Copay apresentou essa vulnerabilidade aí e para mim eu dei como morta. Tantas outras wallets melhores no mercado. Aí o que esse cara fez? Ou melhor, não fez. Não atualizou, não moveu os fundos. Conclusão, o cara tinha 336 bitcoins na wallet do celular. Óbvio que o cara aqui, ele é vítima, né? Ele sofreu um hack, ele é vítima. Então, primeiro, eu já falo para vocês, meus queridos, 332 bitcoins na época já era grana, tá? Já era muito dinheiro. 336 bitcoins na wallet de celular já era muito dinheiro, muita grana. Então, vamos lá. O que eu sempre falo para vocês aqui no Morning Crypto? A wallet de celular, ela é a wallet igual a carteira que você carrega para a rua. Você não vai deixar todos os seus fundos numa wallet no seu celular. O cara, ele poderia ter, se ele não fosse hackeado, ele poderia ter sido roubado. O senhor dele poderia ter sido roubado, né? Vamos combinar. Então, não façam, para não correr o risco igual esses caras. Porque eu estou ligado que aí no bloco, tem a galera que tem até mais que isso. Só que a galera que é lá da facção, chibenta, a galera guarda aí porque os caras gostam de viver no perigo. Os caras vivem no risco. Os caras falam, mano, né? Meu nome é Peligro, né? Os caras querem nem saber. Os caras rir na casa, rir na cara do perigo. Então, esse cara aqui, ele tinha aí 336 bitcoins na Copay. A Copay emitiu a nota e ele não viu. Aí ele entrou com um processo agora contra a BitPay, falando o seguinte. Essa parte me pegou do processo. Eles deviam ter emitido as notas na língua do usuário. Eu não sei inglês, eu não li a nota. Aí, meu amigo, aí temos uma questãozinha. What? Não, sem a risada. Sem a risada, sem a risada. Não dá risada. Cara, assim, eu acho que essa argumentação é errada, mano. Eu acho que o cara se lascou e vai... É, os caras andam com o Shiba em Exchange e app no celular. E em app no celular, pois é, cara. Complicado, né? Trust Wallet. Imagina essa Trust Wallet e você emitir nota. Pô, tá todo mundo sabendo que não use a Trust Wallet. Já deu merda várias vezes, cara. Não usa. Tá aí, Randstorm, na cabeça. Não usa. Mas não, quer a notinha que chegue a carta registrada na casa dele em português. Não vai acontecer, cara. Todos os aplicativos que a gente usa gringo só emitem nota em linguagem alienígena. O cara conseguiu utilizar o app, baixar o app em inglês, utilizar o app em inglês, guardar os bitcoins em inglês, fazer transferência em inglês, mas não conseguiu ler a nota em inglês. Aí, assim, na boa. Eu não sei se esse é o argumento. Tudo bem que o cara vai tentar utilizar de todos os meios possíveis pra poder reaver os 336 bitcoins dele. Mas, vamos combinar que eu acho que tá rolando um aproveitamento aqui, cara. Eu não sei. Eu tenho a impressão. Eu tenho a impressão que, cara, não é por aí, velho. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que as pessoas têm que aprender que a responsabilidade quando você tá no mundo cripto é sua, né? É, é, Jackson. Eu acho que é assim, cara. Tem coisa que não dá, velho. Esse argumento, eu acho... Ó, falar aqui que o roubo que aconteceu das criptomaras, ele aconteceu um ano depois da BitPay divulgar a falha. E não tem, cara. É difícil. É difícil. É difícil, né? Então, é dose. Assim, eu sinto, obviamente, eu sinto pelo que o cara perdeu. Não é pouco bitcoin, não é pouca grana. Isso aí resolveria a vida de muita gente. Mas, putz, mano, eu não sei se é esse o caminho, né? Sabe alguma wallet mobile que dá pra criar passphrase? Não sei. Não sei, Dagmora. Eu só uso wallet mobile com hardware wallet. Eu não sei te dizer de verdade se tem uma wallet mobile com passphrase. A Blue Wallet, talvez? Não sei. Não vou saber te dizer. Tenho que olhar depois. Talvez a Blue Wallet é uma das mais completinhas, né? Open Source, completinha. Talvez a Blue Wallet. Mas eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Não vou bater o martelo, tá? Ah, Wallet Mobile que dá pra criar a passphrase. Ah, da OneKey, né? Da Trezor, provavelmente. A OneKey que tem aquela Wallet Mobile, a gente viu aqui. Dá pra pôr uma passphrase na Wallet Mobile. Mas é da OneKey, né? É a da OneKey. Que é Open Source também, né? Então, provavelmente, se a da OneKey faz, provavelmente a Trezor faz também. Acredito eu. Porque a Web Wallet da Trezor aceita. Então, pode ser que aceite. Tem que testar. Pode ser. Eu iria nessa pra dar uma testada, dar uma olhada. Eu acho assim que pela... Tem um cheiro de que vai ter. Tem um cheiro de que vai ter. Vale a pena dar uma olhada, da OneKey. A da Trezor e da OneKey, tá? Vale a pena dar uma olhadinha. Então, tá aí. Essa foi o primeiro hack aí pra comentar. E que agora o cara tá processando lá. Complicado. Dá uma testada, mas não machuque a cabeça. Pô, a DMHV tá de brincadeira também, né? Fábio Oliva não tá aqui, mas DMHV veio com... Toda, né? Tá banido. É... Que mais? Vamos ver aqui mais. Dydex. A Dydex sofreu um ataque recentemente aí. Os caras disseram, né? Tava muita gente achando que era um exit scam da Dydex. Mas não foi, né? Tá banido DMHV. Tá banido, arroba, temo. O povo não deixa quieto, não deixa quieto. A Blue tem passphrase? Tem, obrigado. FMXC. Então, a aposta foi boa. A aposta foi boa. Blue Wallet. Adoro a Blue Wallet, cara. Adoro a Blue Wallet. Sempre gostei. Sempre gostei. É dose, né, André Serra? É... Esse negócio de fazer a custódia, você tem... Cara, tem que... É difícil? É difícil. Mas é a única maneira de você ter sua liberdade garantida. Se você for ficar pedindo pra justiça... É, vai dar uma... É que nem pedir pro... É que nem o Craig Wright. Pedindo pra justiça, pros devs do Bitcoin fazerem um hard fork. Pra fazer um... Pra desbloquear as moedas do Satoshi na conta dele, na wallet dele. Ah, não dá, né, cara? É que é complicado. Então, vamos lá. Dydex. Dydex disse que não vai pagar bounty. Que eles estão envolvendo o FBI. Que o REC não foi no protocolo da Dydex. Mas foi num fundo de segurança. Pra dar... Pra... Pra fazer... É... Como que chama? Vamos colocar o nome aqui. Era um fundo de segurança deles lá. Era tipo uma reserva. Era tipo uma reserva, tá? Que é o Insurance Fund. Que caso tivesse qualquer gap no processo de liquidação na Earn Finance, ele ia cobrir. Então, é isso aí que os caras... Que os caras adicionaram lá, tá? E disseram que foi hackeado. Como que é? É... Snuf, man. Deixa eu ver sua mensagem aqui. Bom dia. Sou leigo no assunto. Todos somos. Eu pego cripto na Binance e gosto de deixar rodando naqueles bots de uma pequena quantidade. Eu não sei quais são os bots, tá? Mas eu vou te falar que é difícil. É complicado. Por enquanto, ainda não mamei. Mas sei que o risco é altíssimo. Tá consciente? Pode me alimentar como jogo as criptos da Binance em uma wallet que eu possa guardar no dispositivo físico? Indicação de nome de alguma delas?